Posso estar Em meio a aflições Posso estar Em meio a provações Posso estar Desamparado Mas tu Me ampara Mas tu Me sustentas Jesus Eu preciso de ti Jesus Eu confio em ti Jesus Vim me encher De ti Posso estar Em meio a aflições Posso estar Em meio a provações Posso estar Desamparado Mas tu Me ampara Mas tu Me sustentas Jesus Eu preciso de ti Jesus Eu confio em ti Jesus Vim me encher De ti Jesus Eu preciso Preciso De ti Nada vai me separar Desse amor Jesus Vim me encher Me encher De ti Tu Tu és meu senhor Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu confio em ti Jesus, vem me encher de ti